Onde estás, ó Deus? Preciso Te ouvir Meu mundo desabou Minha esperança está em Ti Preciso de Tua graça Me estenda a Tua mão Só Tu és a saída Me dá Tua proteção Estou contigo, filha E continuarei Conheço Teus caminhos De luz e escuridão Jamais Te deixarei Mesmo sem perceber Estou sempre contigo Porque amo Você Que bom, Senhor, poder Te ouvir E Te amar pra sempre Não quero mais viver sem Ti Oh, meu Jesus Meu Salvador Te entrego minha vida Restaura o meu ser Só peço contigo A razão do meu viver Me mostro em Teus caminhos Não quero me perder Só por estar contigo Mas Tu és o meu Deus Meu Pai, meu Pai, meu Deus Te amo, minha filha Jamais Te deixarei Até no meu silêncio Estou a Te proteger Se dorme, meu Deus Se dorme, minha filha Se dormes, eu te cuido Se cantas, sou Tua voz Repousa em meus braços Repousa em meus braços Porque eu sou Teu Deus Teu Deus Teu Pai, teu Dono Se dorme, meu Deus Se dorme, meu Deus